Oi pessoal, tudo bem? Wallace Lima para mais uma Sacada Quântica. Muito feliz com os comentários que vocês estão deixando, com as sugestões. É muito bom ouvir de você o que você está sentindo a partir dessas reflexões que a gente está fazendo aqui. E hoje tem mais uma Sacada Quântica muito especial, como sempre. Então está aí. Quando você diz, eu não posso, o universo diz ok. Quando você diz, eu posso, o universo diz ok. A solução é simples. Escolha empoderar-se. O universo responde ao que você é. Gente, isso é muito lindo, né? É muito lindo a gente saber que nós temos nas mãos todo o potencial de transformação, todo o potencial de realização dos nossos sonhos, todo o potencial de sermos o arquiteto, o artesão, artesã do nosso próprio destino. Por que isso? Porque é o nosso estado vibracional predominante, que vai exatamente estruturar as nossas crenças, que vai possibilitar que a gente acesse esse potencial. E acessando esse potencial, se você tem crenças negativas, o que vai acontecer? Você vai dizer, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou isso, não sou aquilo. Ou seja, você vai trazer imagens negativas que vão reverberar, de fato, no seu dia a dia. E aí a sua vida, de repente, vai começar a ter problemas. E aí você vai dizer, olha, não é isso? Veja o que eu estou pensando. Aí você vai reforçar. Ou seja, o universo reforça aquilo que você acredita. Por isso que as pessoas negativas vivem sempre olhando para os aspectos negativos da vida, e a vida devolve para ela aquilo. Ela diz, olha, não é isso? Veja aí o que eu falei. Sim, mas você está cantando o jogo. Você está vibrando, atraindo aquilo que você não quer. No momento que você reconfigura o seu cérebro, você dá novos comandos conscientes ao seu cérebro. Você vai mudar a eletroquímica do seu cérebro, vai mudar a química do seu corpo e o seu estado vibracional, que os neurocientistas chamam de estado de ser, que é a forma predominante como você pensa e sente, vai mudar. E aí quando muda, muda o seu campo eletromagnético. O que acontece? Você vai mandar esse sinal e agora você vai dizer, não, eu posso, eu sou uma pessoa, eu confio, eu tenho confiança, eu posso fazer a diferença no mundo. Eu posso viver uma vida sem remédio, eu posso viver sem ser uma pessoa viciada, dependente de química, seja lá do que for. Eu posso ser uma pessoa livre, eu posso fazer novas escolhas, eu posso escolher novos caminhos. Enfim, ou seja, você tem um potencial infinito de autotransformar-se e de manifestar de uma forma cada vez melhor aquilo que você faz e, sobretudo, o que você tem de melhor, os seus talentos. Compartilhe os seus talentos. Então, a partir daí, com essa reconfiguração, você vai ser senhor, você vai ser senhora do seu destino ao invés de ser um prisioneiro, uma prisioneira, porque, na verdade, você vai ter a consciência que você está criando a sua própria realidade. Você é o criador, você é a criadora da sua própria realidade, só que você está criando de uma maneira inconsciente. O convite é, vamos criar isso de maneira consciente, o universo é sempre o nosso amigo, nos trazendo aquilo que nós somos para que a gente olhe para o espelho. Se você está gostando da sua imagem, perfeito. Se você não está gostando, que tal mudar? Que tal dar um salto quântico aí na mente e perceber e trazer novas percepções, novas cores para a tua vida, tá bom? Então, fica aí a dica. Se você quer conhecer, se aprofundar mais nisso, eu sugiro que visite o nosso site, o portal saúdequanto.com.br. Pode também nos acompanhar no nosso podcast, no Quantumcast, sempre com dicas novinhas, dicas diárias aqui das sacadas quânticas para você. E é um prazer ter você nos acompanhando e compartilhando esses conhecimentos e comentando. Deixa aí o seu comentário, se você gostou. O seu comentário é realmente muito importante para que a gente possa aprimorar mais e mais essas informações. Então, um grande abraço. Amanhã tem mais uma sacada quântica. Tchau, tchau e até lá. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.